Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou o Marcelo Aguilera e o nosso programa de hoje é mostrar para vocês o passo a passo de se criar uma bancada para a sua serra tico-tico manual, transformando-a numa serra tico-tico de bancada. Então, vou mostrar todo o passo a passo e no final do programa vocês vão entender por que eu tenho aqui dois modelos. Como vocês viram no último programa, onde eu abordei um pouco o uso da serra tico-tico manual, que muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso, no final vocês viram a máquina sendo utilizada numa bancada de forma invertida para servir como uma serra tico-tico de bancada. Então, acredito que vocês ficaram curiosos de como fazer essa bancada. Então, agora eu explico todo o passo a passo para vocês realizarem a de vocês. Como vocês viram, essa bancada para a tico-tico é muito simples de ser feita, toda em compensado. Inclusive, vocês vão ter à disposição o kit de materiais desse projeto para adquirir através da nossa página na Gasômetro Madeiras. É um kit basicamente com compensado para realizar esse projeto. O rodízio, que é o detalhe desse projeto, não vai estar à disposição porque é uma coisa muito específica. Então, o rodízio você vai ter que adquirir ou numa casa que venda rolamentos, ou, por exemplo, desmanchar uma roda de patins, de skate, para que você possa pegar o rolamento. Eu estou com as peças aqui já cortadas, criei o plano de corte, vai estar à disposição de vocês, para vocês fatiarem a peça de compensado. Eu já cortei, não me preocupei em mostrar isso para vocês, porque nós temos vários programas onde eu mostro cortando com serra circular, com serra tico-tico. Então, já estou com as peças cortadas e até já fiz algumas marcações. Então, eu vou explicar essas marcações para vocês. Adiantei o processo para não ficar aqui marcando e tendo que prolongar o programa. Bom, essa daqui é a base, é a parte de baixo da base. E eu fiz uma marcação posicionando a serra bem no meio da largura menor aqui. Já tenho aqui dois sarrafinhos, onde eu vou criar esse coxo para a máquina ficar presa aqui. E depois já entro com a estrutura que tem aqui atrás. Então, o que eu vou fazer? Para facilitar a vida, eu vou colar essas peças com adesivo instantâneo. Aí elas ficam aderidas e depois eu só faço o reforço com o parafuso. Colei um lado, agora eu vou colar o outro. Nessa situação, eu estou fazendo adaptação para prender a tico-tico para esta tico-tico. Logicamente, você vai ter que fazer essa adaptação para a sua tico-tico. Aqui no caso, eu tenho essa espessura de 15 milímetros, que praticamente dá a espessura que eu tenho na base dessa serra tico-tico. Então, isso aqui é uma situação que você vai ter que adaptar à sua máquina. Então, o que eu defini aqui foram os limites de onde vai encaixar a máquina. Aqui no caso, ela vai encostar aqui. Lembra-se que esse aqui é o braço, que vai dar um pouco mais de autonomia de corte. Eu colei essa peça justamente para estruturar melhor esse braço. Então, eu complementei aqui a altura. Eu tenho esse braço saindo por baixo e complementei a altura alinhando com o tampo aqui. Porque aí, a hora que você for passar a sua peça para cortar aqui, você tem apoio aqui para ir cortando. Agora, aqui sobe o braço. A ideia é simplesmente encaixar a serra tico-tico para que ela fique encaixada e esse encaixe seja firme. Então, você não precisa ficar travando quando algum tipo de trava. Agora, isso é para essa máquina nessa situação. Pode ser que a sua máquina, você tenha que, além de fazer um trilho para ela entrar, criar algum dispositivo com a própria madeira mesmo, fechando, travando, uma travinha de madeira mesmo. Então, eu já marquei aqui onde eu vou colar os dois toquinhos que vão fazer justamente o trilho. E eu tenho uma diferença de altura. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Esse adesivo instantâneo é bastante forte e eu não estou economizando aqui nas colagens. Então, se eu bobear, nem precisaria colocar parafuso, porque realmente vai ficar bem colado mesmo. Então, está aí. Eu criei o canal para entrar com a máquina. Vejam que ela está entrando de ré, justamente para ficar na posição na hora que eu for cortar. Eu vou estar assim e eu vou estar empurrando a madeira como se estivesse encaixando a máquina nesse canal. Então, está no sentido de travá-la mesmo. Só que aqui, olha, eu tenho um pouco de jogo. Que é justamente a diferença de espessura dos 15 milímetros que eu tenho aqui nas duas laterais em relação à espessura da base. Então, essa diferença eu vou ter que vencer com alguma coisa. Aqui, no caso, é uma diferença em torno de um milímetro. Então, eu vou colar alguma coisa aqui por baixo para que tire essa diferença. Um pedaço de tecido, um pedaço de... Uma lâmina de madeira mesmo, uma folhinha de madeira. Alguma coisa para dar realmente essa espessura. Agora, realmente, ficou firme. Esse jogo que eu estou fazendo aqui é que eu estou forçando a máquina. Mas a base, ela não está mexendo. Então, a ideia é isso. É que você crie essa gaveta. Porque quando você for usar a sua tico-tico nessa bancadinha, você simplesmente encaixa, não precisa fazer mais nada. Aqui sim é legal colocar uns bons parafusos para estruturar a caixa, para ficar uma bancadinha firme. Bom, dando sequência, agora eu encaixei aqui a serra tico-tico. Eu vou fazer uma marcação na direção aonde a serra vai transpassar para o lado de cima do tampo. E agora eu vou fazer um furo um pouco maior para vazar do outro lado. Porque a ideia é o que é? Você encaixar a serra e depois encaixar a máquina e depois encaixar a serra por esse furo. Para que você não tenha que ficar fazendo um rasgo aqui. Para não ter perigo de estourar a madeira por baixo, na hora que eu vazar com a broca, eu calcei com uma madeira por baixo justamente para o furo ter continuidade na hora que vazar essa madeira aqui. Bom, o furo feito, agora eu consigo encaixar a máquina. E consigo encaixar a lâmina de serra. Eu tenho aqui uma lâmina bem comprida, mas eu não vou levar essa lâmina como referência. Eu vou pegar essa aqui que é um pouco menor, porque aí eu tenho condição de ter dentes menores, se quiser fazer um corte menor. Eu estou falando isso para vocês, porque agora eu vou fazer aqui o apoio, justamente para travar a ponta da lâmina. Que vai fazer o papel de uma serra tico-tico de bancada. Então, eu vou usar esse comprimento um pouco menor. Aqui, logicamente, você vai poder cortar peças menores, de espessura menor, e não coisas muito grossas. Então, tem um limite de altura de corte. Eu já fiz uns cálculos prévios, então eu sei que eu vou colocar o rodízio mais ou menos a 5 centímetros desta base aqui. Que é o limite mínimo que a serra sai para fora daqui do furo. Então, o que eu vou fazer agora é justamente esse braço para poder colocar os dois esrolamentos. A ideia do braço é justamente estabilizar a ponta da serra, a ponta oposta onde ela está presa. Então, eu tenho aqui dois rodízios. Na realidade, são dois rolamentos. Eu comprei esses rolamentos numa casa de rolamentos. Uma casa que vende rolamentos. Mas, você tem algumas opções. Por exemplo, roda de patins, roda de skate. Essas rodas têm um rolamento internamente. Um não. Então, tem, geralmente, acho que dois em cada roda. Então, se você conseguir uma roda velha, que você possa cortar a roda e tirar o rolamento, você já resolve essa situação. Então, aqui é muito simples. Eu estou com um parafuso praticamente da espessura do eixo. Eu vou encaixar aqui nos dois rolamentos e vou parafusar aqui. No topo dessa madeira. Eu regulei aqui o aperto do parafuso justamente para não prender o giro do rolamento. Agora, eu tenho a espessura da lâmina, que está aqui. E aí, eu entro com o outro rolamento. A ideia é essa. Ou seja, esses rolamentos não vão fazer força. Eles só servem de guia para que a ponta não movimente. Única e exclusivamente isso. Eu acho legal mostrar para vocês o raciocínio do projeto, como chegar nele, porque esse é um projeto referencial. Se você quiser alterar o projeto, aumentando o braço, usando uma serra de um tamanho diferente, você vai, se você entender, no princípio, você pode fazer a alteração que você quiser. Então, a ideia realmente é essa daqui. Agora, eu preciso regular o quê? Essa altura aqui. Que eu vou definir justamente a área útil de corte. A altura útil de corte. Então, para definir isso, eu tenho a oscilação da lâmina. Uma altura máxima e uma altura mínima. Então, eu vou posicionar a lâmina aqui na altura mínima, que é a altura necessária para deixar o rolamento. Então, eu tenho que posicionar isso daqui, pelo menos aqui, desta forma. Ou seja, uma altura útil de... Uma altura útil de uns 4, 4 centímetros e meio. Então, é isso. Esse é o jogo que eu tenho que fazer agora aqui, travando essa peça. Bom, depois de feito todo o passo a passo, a bancadinha para Serra Tico-Tico está pronta. Mas agora vocês vão entender por que que no início do programa eu mostrei duas bancadas para vocês. A proposta do Oficina de Casa não é levar as coisas prontas para vocês, mas é dar ideias, noções, para que vocês criem os seus projetos. Para que vocês inventem, usem a criatividade, façam coisas para a sua necessidade. Então, a gente está aproveitando essa situação que aconteceu, que eu vou explicar, justamente para você entender o processo, por exemplo, de criação de um projeto, o processo de raciocínio, e que, às vezes, as coisas dão errado, e o errar, ele é, assim, imprescindível para você acertar depois. Através do erro, você chega no acerto. É difícil, não digo difícil, mas você, com prática, você passa a acertar mais. Mas você está sempre esbarrando no erro. Bom, a questão é a seguinte, a máquina está aqui encaixada. Acionei. O problema é que, a hora que eu encosto a madeira, e que eu vou forçar para fazer o corte, eu percebi que essa travessa aqui, que era justamente, a intenção dela era justamente firmar a ponta da serra, ela está com jogo, e muito jogo, tanto assim, como para a lateral. Principalmente para a lateral, porque a ideia era justamente travar a serra para que ela não tivesse um jogo para a lateral. Então, a partir desse problema, eu comecei a pensar aqui, eu e o Ney, desenvolvendo o projeto, o que nós vamos fazer para melhorar isso, para que tire esse jogo. E aí sim, nós abortamos a missão nessa peça, e começamos a achar a solução para que não houvesse esse jogo, e você tivesse à sua disposição uma bancada perfeita, com a ponta da serra bem firme para você fazer os seus cortes. E aí, a gente chegou nesse modelo. Basicamente, é a mesma coisa. A única coisa que mudou foi a estruturação da parte desse braço, que é onde tem os dois rolamentos dando sustentação na serra. Vejam, que aqui eu tenho uma coisa fina, estreita, e por que nós fomos para essa linha de pensamento? Primeiro, seguindo a ideia da serra Chico-Chico de bancada, que é, que tem esse formato, tem esse desenho, ela tem um braço dessa forma, que inclusive ela está aqui, do lado da bancada, mas o que acontece lá é uma peça metálica, então ela não tem jogo, ela é firme. E aqui eu estruturei a situação com um compensado. Bom, então o que eu mudei? A parte da caixa é exatamente igual. A única coisa é que eu estiquei essa caixa, justamente para dar esse comprimento todo aqui. Então eu aumentei a profundidade da caixa. Essa é a primeira diferença. A parte de encaixe da serra, dentro da caixa, ela é exatamente igual, igualzinho. Então, não mudou nada. A fixação na parte de baixo, também com duas travessas, continua a mesma coisa. O que eu fiz de diferente nessa peça em relação à outra? A ideia foi justamente estruturar a peça aqui atrás, que é justamente onde eu tenho a fragilidade na outra peça. Então, eu coloquei aqui uma peça, um pedaço de compensado maior, descendo abaixo da linha do tampo e subindo também 16 centímetros acima da linha do tampo. Essa peça, ela está bastante firme aqui, presa na caixa. Então, eu já consegui aqui uma estruturação vertical. Daí, ao invés de entrar só com uma ripinha de madeira, como eu usei aqui, nessa outra, eu entrei com uma chapa de madeira. Então, ela sai aqui na largura da bancada e morre aqui em forma de pirâmide aqui, de triângulo. Então, eu cortei essa madeira, fiz a marcação, eu cortei essa madeira assim na diagonal e as duas pontas que saíram daqui, que são essas duas aqui, eu já aproveitei e já criei essa mão francesa. Então, eu peguei um pedaço de MDF reto, fiz as marcações e cortei as duas cunhas. E essas cunhas eu ajustei, ela diminuiu um pouco no comprimento e prendi aqui, travando justamente esse ângulo de 90 graus. Justamente para não travar o máximo possível esse jogo, que ainda tem um pouquinho, mas principalmente esse jogo, neste sentido. Nesse sentido, ela não tem movimento nenhum, que é o principal, para que não haja oscilação lateral da sua lâmina. Então, fizemos isso. E aí, essas peças foram coladas com adesivo instantâneo e depois reforçadas com vários parafusos. Essa peça tem muitos parafusos. Justamente para a peça, a caixa ficar bastante estruturada. Então, parafusos em todos os sentidos aqui. Aqui, eu coloquei um outro apoio na altura da abertura aqui de corte, que é 4,5 cm. E também ajudou tanto a apoiar essa peça, como ajudar a fixar. Então, ela está colada e aparafusada. Com relação à frente, a fixação dos rolamentos, é importante que você posicione a serra de cutigo com a lâmina. E aí, encoste o rolamento, um de cada lado, posicionando para que a lâmina corra entre eles, que eles fiquem encostados na lâmina, não travando a lâmina, logicamente, e que ela não tenha oscilação. Então, foi isso que eu fiz. E, aqui, aproveitando por uma questão de segurança, eu adaptei aqui um pedacinho de plástico. Esse plástico, eu removi de uma caixinha de cartões, de visita, aqueles cartões que todo mundo tem. A caixinha já era de plástico, então, eu fiz os cortes usando um arco de serra. Cheguei na... Tirei o fundo da caixinha e é o que eu usei aqui. O pedacinho de plástico está prensado aqui com parafuso, com um pitãozinho de prateleira e uma roela. Se você precisar, ao subir ou descer, basta soltar um pouquinho esses dois parafusos e regular a altura que você deseja. Com relação ao tamanho de lâmina que você vai poder usar nessa bancadinha, existem vários tamanhos diferentes de lâmina. Existe essa aqui, que é bem grande, ela tem... A parte útil dela tem 13 centímetros de comprimento. Mas esse tipo de lâmina mais comprida, você não vai encontrar ela com mais dentes. Então, isso aqui é para cortes mais grosseiros, principalmente de madeira, né? Então, eu tenho aqui outras possibilidades em que ela é um pouco menor. A área útil dela de corte é 11 centímetros. Então, essa altura útil aqui de corte, eu considerei usando-se uma serra com 11 centímetros de lâmina útil. Justamente para que a ponta chegasse aqui entre os dois rodízios. Então, se você quiser usar uma lâmina menor, você vai ter que abaixar muito isso e aí fica inviável a bancada. Com relação à largura da lâmina, para você fazer curvas muito fechadas, você precisa usar uma lâmina com uma largura mais estreita, uma largura menor. E as lâminas menores, com larguras menores, são menores no comprimento. Então, também, você tem essa limitação de não poder fazer curvas muito fechadas, porque você só vai conseguir usar uma largura padrão, normal, de largura de lâmina. E as menorzinhas não vão ter a altura suficiente para funcionar aqui nessa bancada. Com relação à questão do gatilho, reforçando esse detalhe, Aqui, no caso, é uma máquina bateria. Então, a ideia é desconectar a bateria, acionar o gatilho usando um pedacinho de velcro, ou amarrar uma cordinha, uma fita, alguma coisa que deixe o gatilho acionado. E o acionamento aqui, nesse caso, que é a bateria, é o encaixar da bateria. Encaixou a bateria, ela vai funcionar. Aí, aperta o botão, desencaixa, ela para. Se a sua máquina for elétrica, ligada na força, aí, simplesmente, você faz a mesma coisa, só que, ao invés de você encaixar e desencaixar a bateria, você vai ligar o plugue da máquina na tomada. E aí, aperta o botão, desencaixa, ela vai funcionar e desencaixar a bateria. Então, esse foi o nosso projeto de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Como sempre, se vocês curtiram, dêem aquele joinha no nosso canal do YouTube. E vocês vão ter à disposição de vocês, na nossa página na Gasômetro Madeiras, o kit de materiais desse projeto, para que vocês possam realizá-lo. O único detalhe é que não vai estar disponível no kit de materiais, os dois rolamentos. E essa parte plástica, a parte plástica foi uma adaptação, então, a gente já deu aqui uma dica para vocês, mas, se vocês arrumarem um pedacinho de plástico rígido, transparente, vocês resolvem o problema. Com relação aos rolamentos, a proposta é que vocês adquiram esse rolamento ou desmanchando uma roda de skate, uma roda de patins, para usar o rolamento. Ou comprar, realmente, o rolamento numa loja de rolamentos. No nosso site, vocês têm, no nosso menu principal, um menu chamado PDF. Então, nesse menu, você encontra o PDF relacionado a esse projeto, com medidas e detalhes, para que você possa realizá-lo. E, também, no nosso menu do site, também tem os kits. Então, você também pode entrar para a compra desse kit através do menu Kits. E, aí, você tem lá o link que vai te direcionar para o kit de materiais desse projeto. Então, está muito fácil no nosso site, nós mudamos o site completamente, ele está muito mais fácil de navegar, inclusive, achar as coisas. Basta ir no menu principal, que é no início da página. Então, é isso. Espero vocês no próximo programa. E, até lá. Um grande abraço. E, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri